Estarei jogando Roblox Também meu canal GlossHeadwork Que tem dois mil inscritos Tem vários aqui jogos Tem vários Então, teu som tá legal Só que também aqui não conseguiu Eu acho que é esse aqui, né? Não sabia Jesus Caramba Meu Jesus Nada Nada Que isso, meu Jesus Mano Que isso? Pra que isso? Mas assim também fica injusto, né? Ah Sai daqui, sai daqui, sai daqui Não, sai daqui Peguei Mas tem que sair daqui Tá, meu Deus Ah Não Não 60 mil E que eles não saem A trap nem funciona Fica comendo suas carnes aí Que que é isso, meu Deus Tá camuflado, hein? Nem tem braço, nem tem perna Coitada, hein? Chega mais casa Sem Moveram? Aqui Jim Coitado E aí E aí E aí E ok bora ir aqui ó nessa casa aqui ó eu vou tirar meu fone por causa que ele tá muito alto meu jesus gente quando eu só colocar o fone meu deus do céu ai 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 é que é uma produção caiu capotou capotou engraçado até Ali é um amontoado Ele é a casa dos fomeados Meu Deus do céu Não vá para dentro Ele está comendo O único caso aqui é de uma coisa que não tem nas lutas Faz um som bizarro E aí, está fazendo o que agora? Estou em um jogo Não é legal Só bem difícil Por causa que se você chegar perto de qualquer monstro Ele te mata Com uma animação Muito top Cadê os outros bichos? Não é legal que ele parte Estou em um número Estou em um número Hummm Que isso? Cadê o som? Eu só... Só espero não cair... AGORA! Hummm 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 Eu já tenho! Não é possível! Hummm Eu saí clicando nessas rochas claras Sei lá Hummm Hummm Ah! Obrigado! É possível que eu já tinha Tá bom! Tá bom! Tá bom! Parece que eu provavelmente já tenho, não aguento mais isso Não faço isso, gente Eu não tenho Ei, tio Apunquei Ah 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 É assim, não tem como colocar as letras. É 5LPDNN. É 5LPDNN. É 5LPDNN. É 5LPDNN. Ah, não é assim, não. Ali, gente, pode perder. Assim torna impossível, era L5LP, DNN, ou PDNNN, DNN, da alta. Meu Jesus amado, quando eu vi um marcador que eu não tenho? Eita, minha amiga. Isso é incrível. Se eu tiver... Mas eu nem encostei. Mas eu nem encostei. Interimante endulado. Interimante. 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 O que é? coiç Isso... Vem aí, velho. Isso eu não tenho, pelo amor de Deus. Não, não, não. Espera, espera, espera. Eu não... Não. Eu não tenho isso no cometa? Eu não tenho isso no cometa. Espera. Isso, obviamente, não tem. Eu não tenho isso no cometa. Essa é a parte que eu menos gosto Ai... Ai... É... É... Eu vou deixar lá, ou eu estou aqui Ai... Eu vou ver aqui os marcadores que eu não tenho A cidade funciona Eu vou no... Marcador, não! Eu vou no esquema Eu acho ele bem legal Junto com a esquema também consegui o marcador de osso porque eu vi que eu não tenho esses sons Isso é do Glitch, né? É mesmo assim não, isso aí é do marcador de deslizamento mas não vou querer não Eu tenho rosa Eu não tinha! Olha como assim? E aí 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 Só que está aqui novas. Não! Não é possível Pensa numa pessoa que só tem azar Eu? Vai tomar calo bem aqui né? Tá junto Mas já tinha Top demais Real speedrun de subir essa montanha Tchau 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 Aí Agora vamos lá. E ainda mais Por isso foi transportado Transportado E também vai Despedirando o deslizamento Eita Não, não, não Nois Nois, é nois Eu sou marcador top, hein? É Pensa no marcador fácil É quente Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 por causa que dentro é uma opção para viver. Torre. Bah, bah, bah. Bah, 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 bah. Uh, uh, uh. Já tá ali. Você vai morrer. Bah, bah. Tô calma. Tô calma. Bah, 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 bah. Bah, bah. Bah, bah, bah. Bah, 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 bah. que é isso, que é isso Olha isso, ela teleporta, mano Ela só vai e teleporta, que isso? Tá muito estranha E aqui, ó Ataque Nossa, eu virei pro alto do nada Essa música é clássica, hein? Pensa numa música de chorar Morreu a fim Quer ver que ela vai teleportar, ó Olha que rápido Senão eu já descobri que ela é Que não é possível, cai aqui e ponto Teleportei Virou parra, teve Fui de pato Pensa numa pessoa que tá brava Perdendo minutos da vida dela Eu Tentando conseguir um marcador quase impossível Bateu uma hora Tinha batido Não, 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 não Esse aí foi melhor Esse aí foi melhor Pensar numa música que tá estourada A soundtrack 8 Desistindo, gente Não foi feito pra vivência Tenho nenhum marcante Vou no marcante Vou mesmo Eu acho que eu vou no... Eu vou no... Eu não tenho... Não tenho piscador, não é possível Eu acho que eu não tenho piscador É uma pessoa que, tipo, nunca jogou Find Marcos Música Eu acho que eu vou no... 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 Eu acho que eu vou no...